Uma construção que já foi um forte e um quartel e hoje abriga o Museu Histórico Nacional. No programa O Rio que o Rio não vê, vamos descobrir que os elementos escolhidos para decorar a fachada não poderiam ser melhores para transmitir os ideais de brasilidade. Quem nos ajuda a entender todas as transformações desse prédio é o pesquisador e fotógrafo Luiz Eugênio Teixeira Leite. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Natália? Como eu disse na abertura do programa, nem sempre é que foi o Museu Histórico Nacional, né? É bom que hoje nesse mundo moderno a gente já não consegue mais entender que a gente está aqui bem na beira da praia, né? Para lá, à minha esquerda, era uma praia chamada Praia da Piaçaba e para cá a Praia de Santa Luzia, hoje mais ou menos ali perto da rua de Santa Luzia, né? Então, como aqui era bem o mar, né? Já em 1567 parece que o Estácio de Sá já tinha feito uma fortificação chamada Forte de Santiago, né? Então, tem ainda um pedacinho do Forte de Santiago ali. Posteriormente, em 1762, essa fortificação foi ampliada com a Casa do Trem, tudo assim mais ou menos ligado, né? Posteriormente, já em 1835, ele era quartel, né? E em 1922, com o desmonte do Morro do Castelo, né? O Morro do Castelo foi derrubado justamente para fazer a exposição internacional, né? Em comemoração ao Centenário da Independência. E com o desmonte do Morro do Castelo vieram vários pavilhões, como se chamava na época. E esse aqui foi um dos poucos pavilhões remanescentes, né? De mais de 30 pavilhões, só sobraram 3 ou 4. E esse aqui é o pavilhão das grandes indústrias, né? Que é atualmente, né? Já a partir de 1922 mesmo, fundado o Museu Histórico Nacional. A curiosidade desse prédio é que ele foi derrubado e reerreguido muitas vezes, né? O que é legal falar justamente sobre esse momento do ano de 1922, que deve ter sido um ano muito animado, né? Porque era mais uma reforma urbana carioca, né? Nós que nesse momento vivemos em 2015, um momento de reforma urbana também, né? A derrubada da perimetral, que passava bem aqui na nossa frente, né? E tantas outras coisas que o Rio tem mudado. A nova Praça Mauá, a nova Cais do Porto, né? Tudo isso é uma reforma urbana que é muito menor do que 1922 passou, né? Com o desmonte do Morro do Castelo e a construção de vários e vários e vários pavilhões para 14 países, né? E vários estados nacionais, né? Todos os estados nacionais, né? E a Avenida das Nações, atual presidente Wilson, era recheada de prédios, né? De pavilhões, né? Dos dois lados, né? E todo esse aterro que se fez em função dessa exposição, pouquíssimos prédios, como a gente disse, restaram. Então, esse que restou era o pavilhão das grandes indústrias da exposição de 1922, atual Museu Histórico Nacional. Uma outra curiosidade aqui desse prédio é que ele é citado numa música famosa do Tim Maia, né? Sim, sim. O Tim Maia, quando fala naquela música do Lênin ao Pontão, né? E que ninguém sabe exatamente o que é aquilo, se aquilo é Rio de Janeiro, né? Quando ele cita o calabouço, o calabouço é essa área onde nós estamos. Era justamente uma ponta estratégica, né? Chamada Ponta do Calabouço, que em 1693, esse calabouço, né? Veio transferido pra cá, era uma estrutura física mesmo, que era onde os escravos eram recebidos pra serem castigados, né? Isso era o calabouço original. Em comemoração ao centenário da independência do Brasil, ele passou a ser o Museu Histórico Nacional, né? Isso era o governo Epitácio Pessoa, né? Carlos Sampaio. O Carlos Sampaio já tinha essa vontade de derrubar o morro antes de ser prefeito, né? E quando se fez justamente essa exposição, no próprio edital da exposição, rezava-se que era preciso que fossem arquitetos diplomados, né? Os arquitetos a fazerem os prédios nacionais. Então esses arquitetos, né? Como era uma grande moda na época, que era o neocolonial, os prédios foram feitos, em sua grande maioria, em neocolonial. Esse prédio que nós vamos ver no programa, ele foi todo reformado, né? Como diz, alguns dizem, aformoseado pelo Arquimédio Memória e pelo Francisco Couché, que tantas coisas fizeram na cidade, e foi aformoseado na maneira neocolonial, que era uma tentativa de trazer novamente uma arquitetura genuinamente nacional pro Brasil, né? Ou seja, dar um caráter maior de brasilidade à nossa arquitetura. E essa brasilidade está presente aqui nos elementos de decoração desse prédio, né? Sim, se a gente for ver nos elementos de decoração, a gente vai ver elementos muito interessantes, curiosos. Por exemplo, a gente tem aqui a estrutura do Musharabi, que é uma estrutura colonial muito antiga, herdada lá do passado árabe, né? Os construtores foram trazer do mundo árabe, que era uma estrutura de uma janela, né? Feita assim, avançadamente, que a gente vai poder ver também, né? Uma referência ao Musharabi, mas que ele tinha uma treliça que era impossível a pessoa que está de fora olhar pra dentro, e vice-versa, a pessoa que está de dentro olhar pra fora. É Musharabi ou gelosia. Onde é que a gente vê isso aqui nos históricos? Na fachada lá pra... Tanto na fachada pra Rua Santa Luzia, como na fachada pra Praça Marechal Âncora, pra Igreja de Bom Sucesso, a gente vai ver essa estrutura chamada Musharabi e várias outras coisas, né? Referências à fauna e flora nacionais, né? A gente vai ver azulejos em papagaios, né? Araras azuis. A gente vê cavalos marinhos, né? Todas essas referências à fauna nacional. Apesar das influências portuguesas, os azulejos têm motivos tipicamente brasileiros, né? São legitimamente brasileiros. A influência do azulejo é notável, né? A gente vê os beirais azulejados também, como se fazia a maneira colonial e como se fez no neocolonial, né? Mas os motivos, né? A decoração era genuinamente brasileira. A gente vê nesses azulejos papagaios, né? Sim, sim, sim. A gente vê uma linda cena de dois papagaios em simetria com uma concha embaixo, né? Que remete justamente não só a essa herança colonial portuguesa do azulejo, como essa vontade neocolonial de fazer essa transferência pro Brasil. Além dos papagaios nos azulejos, outros motivos da fauna e flora brasileiras também estão aqui, né? Sim, é muito interessante, né? E difícil ver até, né? São pequenos capitéis, são colunas tão disfarçadas que até os pustes, né? As colunas propriamente ditas foram dispensadas, né? Então só tá ali o capitel, né? Em um caso a gente vai ver simetricamente cavalos marinhos com tridentes, né? Referência ao mundo marinho, né? A Poseidon ou Netuno. E no outro caso a gente vê uma clara referência ao Rio de Janeiro, que são aqueles dois peixes, né? Do brasão da cidade, uma referência à cidade marinha portuguesa. Luiz, pra gente fazer um apanhado geral, o que que tem de rio que o Rio não vê nesse prédio? Eu destacaria, Natália, os beirais, né? Com a parte de baixo dos azulejos pintados, com os mesmos motivos, e os capitéis, né? Com os cavalos marinhos e os peixes. Muito obrigada por mais essa aula de história e arquitetura. Eu que agradeço. Se você gostou desse programa e quiser rever, é só acessar o nosso site, o www.tvalerjo.tv. TV Alerjo, canal do povo Fluminense. Até a próxima! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!